Fala rapaziada, fala pessoal, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Família, hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor maneira de você estar conseguindo aqui runas dentro de Elden Ring, tá? Vou mostrar pra vocês um glitchzinho aí sensacional que vai ajudar muito aí pra você estar upando aí o seu personagem, tá? Antes rapaziada, de mais nada eu quero agradecer a todo mundo aí que vem fortalecendo aqui o canal, tá? Infelizmente aí o pessoal que me acompanha sabe que eu tô passando um momento aí meio complicado. Infelizmente a minha empresa onde eu trabalhava, quase 5 anos de empresa, só eu, fora outros funcionários também que tinham aí 10, 15, mano 15 anos de empresa. Infelizmente aí a empresa abriu falência, tá? Deixou muitos pais de família aí numa situação crítica, complicada. Então eu tenho que tá fazendo um corre aqui pra mim que tá conseguindo, tá? Tô fazendo um corre aí procurando o trampo, já pedi uma força aí pra rapaziada. Graças a Deus aí eu tenho um pessoal aqui que tá me ajudando. Os moleques aqui, os moleques que encostam comigo fizeram uma vaquinha e conseguiram me mandar um dinheiro aí. Pelo menos pra mim tá conseguindo pagar minhas contas esse mês, tá ligado? Então mano, eu só tenho a agradecer. Mas eu também não posso ficar só dependendo disso, né mano? Eu tenho que fazer o meu corre. Já fiz algumas entrevistas e tô aí só esperando aí. Se Deus quiser, Deus vai abençoar a gente aí, beleza? Mas enfim rapaziada, eu tenho o seguinte, tá? Aqui no meu inventário eu tenho algumas runas, tá? Eu tenho algumas runas aqui comigo. Eu tenho a do Lorde. Eu tenho várias aqui que nessa brincadeira... Aqui na minha mão, tá? No meu inventário, essas runas aqui, só essas aqui que eu tenho, chega a 20 milhões de runas, tá? Eu vou sentar aqui na... Vamos aqui na graça. Que eu quero mostrar pra vocês, caso vocês tiverem interesse, tá? Vocês conseguirem me ajudar. Porque isso aqui, porra... Isso aqui vai me ajudar muito a tá pagando aí, né? Me ajudando aqui no dia a dia. Até eu tá conseguindo aqui o novo trampo. Vou mostrar aqui... Eu dei nada... Vou aqui no baú. Vou mostrar pra vocês, tá? Vou ver aqui no inventário. Eu tenho 600 runas aqui de cada. Do herói, tá? Runa dourada. Mano, todos os tipos de runas que eu tenho aqui. Eu tenho 600 de cada. Nessa brincadeira que eu tenho aqui, rapaziada... Vai dar bem mais do que 100 milhões de runas. Caso você tiver interesse, me chama no WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp aí na descrição, tá? Eu vou tá vendendo essas runas aqui. Até pra me ajudar a tá conseguindo me manter pelo menos esse mês aí. Então, assim, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Então, se alguém tiver interesse... A gente troca ideia aí no WhatsApp. Eu passo todas as runas. Mano, não vou cobrar muito caro. Até pra não... Pô, o jogo aí já tem um bom tempo aí. É a primeira vez que eu jogo, tá? Eu nunca tinha jogado Eldor Ring. Cara, que jogo maravilhoso. Mas é muito difícil farmar runa. Eu vou mostrar o glitch pra vocês. Mas primeiro, caso alguém tenha interesse aí... Se quiser tá comprando aí todas essas runas aqui... Qualquer coisa aí é só entrar na descrição e trocar ideia comigo aí. Pode me chamar no WhatsApp, tá? Que eu respondo aí. Se eu tiver disponível aí, você pode ter certeza aí que eu respondo, tá? Porque, infelizmente, meu dia tá muito corrido. Então, eu tô focando, eu tô de olho. Porque se o telefone tocar ali, eu tenho que ir nas entrevistas, né, mano? Porque eu não posso ficar parado, tá? Rapaziada, é o seguinte. O nosso glitch... Você vai ter que tá um pouco mais avançado. Como eu joguei pela primeira vez... Então, eu acabei não salvando. Mas eu consegui chegar nessa parte aqui do mapa. Tá? A gente vai lá no mazoléu. Vamos lá. Eu vou dar um pulo lá. Eu vou mostrar pra vocês esse glitchzinho, como é que funciona. Pra você chegar nessa parte aqui, você tem que fazer uma missão secundária. Eu vou mostrar primeiro pra vocês o glitch, como é que funciona, tá? E depois eu mostro ali... Mais ou menos, como eu consegui chegar aqui. E na sequência, eu tento fazer um novo save. E aí, mostrando como fazer essa missão, tá? Então, deixa eu chamar... Deixa eu chamar aqui o cavalo. Chegando aqui nessa parte aqui. Você vai vir beirando aqui o canto. Tá? Depois eu explico melhorzinho. Só pra vocês terem ciência aqui, como é que funciona esse glitch. A gente tá ganhando bônus. Nessa brincadeira aqui, a gente vai conseguir de cento... Né? De cento e dez runas. Eita, calma aí que o boneco ficou preso aqui. Pronto, tá aqui. Você vai vir nesse cantinho aqui e você vai ter que dar um pulo lá pra cima, tá? Então, ó. Deixa o vigor voltar ali. Calma aí que às vezes é rápido, tá? Faz tempo que eu não tava fazendo isso aqui, porque eu tava fazendo outro processo. O outro processo é bem mais rápido. E daqui a gente pula pra cá. Tá vendo? É assim. É simples. É só questão de jeito. É que esses dias eu não tava fazendo, então eu acabei... Você perde um pouco a prática. Mas depois, quando você vem, você consegue fazer isso aqui de boa, tá? Aí você vem aqui. Você primeiro abre o seu inventário. Se você tiver pé de gal... Não é pé de galinha, acho que é pé de galinho. É que como eu sou novo no jogo, então eu acho que eu não vou ter mais nenhuma aqui. Que é esse pé de ave, só que é a douradinha. E tem um talismã também que, se eu não me engano, acho que aumenta o XP. Usem ele, tá? Equipe o talismã e usem um pé douradinho ali que a... Que parece um pé de galinha, sei lá. Esse negócio aqui é o douradinho que vai aumentar a runa, né? A quantidade de runa. E aí você só vem aqui, tá? Dá duplo pulo aqui. E aí conforme você estiver caindo, é só ficar batendo. A gente vai cair numa espécie de limbo. Tá? A gente vai cair num limbo aqui. E ele vai ficar matando todos os outros, né? Todos os outros NPC que tem através do mapa. E aí naquela brincadeira ali embaixo, vai dar mais de 100 mil de runa. A gente pega a primeira etapa, né? Você vai ver que vai cair um pouco mais de runa ali. Deixa eu continuar batendo aqui. Quanto mais você bater, mais runa a gente ganha, tá? Deixa eu... Eu só continuo batendo aqui. Esse aqui é questão de tempo, né, mano? Esse aqui você tem que ficar aqui fazendo. Não é difícil. Você vai ver que você vai gastar... Nesse processo aqui, acho que você não gasta nem 5 minutos. Então você... Até menos de 5 minutos. Depois que você pegar a prática pra você conseguir atravessar lá pra cima, né? Você conseguir pular. Você vai diminuir mais o tempo ainda. Então nessa brincadeira aqui, você consegue mais de 100k. Vai batendo, tá vendo? Ali apareceu mais de 100k. Você continua batendo que ainda vai dar mais um pouquinho. Aí depois, infelizmente, já não dá mais. A gente continua batendo aqui. Usem o talismã, tá? Usem lá o pé de galinha, o douradinho lá pra vocês aumentar. Aí ele pagou aqui, ó. E a gente conseguiu mais de 100k. Depois, você aperta o mapa e volta pro mesmo local aonde a gente veio aqui, tá? E aí a gente cai no mesmo local. E aí é só fazer o mesmo processo. Sai correndo. Vai pelo canto aqui direito. A primeira entradinha ali. E vocês conseguem upar. É como... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês, tá? Pra vocês dar início a essa quest. Vocês têm que falar primeiro com o NPC que tá aqui, ó. Calma aí. É que o mapa aqui já tá um pouquinho... Já tá um pouco avançado. Deixa eu voltar aqui no primeiro passo. Aqui é onde a gente sai. Deixa eu dar o load até lá. Eu vou ver se depois eu consigo fazer a quest completinha. Porque aí eu consigo mostrar pra vocês. Vou tentar dar uma resumida aqui nessa quest. Porque aí assim, qualquer coisa vocês procuram. É o NPC que vai tá bem aqui, ó. Se vocês... Caso vocês já falaram com os NPCs e depois vocês voltarem aqui. Vai ter uma parada aqui pra vocês interagirem. E aí depois... Como eu já avancei no mapa, né? Deu uma boa explorada. O NPC vai tá aqui na Igreja das Rosas. E aí você vai fazer uma quest. Que você vai ter que fazer... Invadir três mundos, né? Um PVP. Você não precisa matar ninguém. Só basta você invadir. E aí você vai dar sequência na quest. E aí ela vai te dar um lenço. Que você vai ter que encharcar de sangue. Que você vai ter que vir pra cá. Deixa eu só ver o caminho certinho aqui. Não vê não. Você vai vir por aqui. Nessa parte aqui não. Calma aí. Aqui, ó. Essa parte aqui do mapa. A gente vai ter que vir nessa igreja aqui, ó. Igreja da inibição. Só que aqui, quando você tá fazendo esse caminho. Tá fazendo esse progresso. Você vai vir por aqui. Você vai tomar... Tem um mago ou tem alguma coisa que vai te dar efeito de loucura. E, cara, isso é bastante chato. Então o que eu aconselho você? Você vai vir aqui. Já prepara as porções. Vem correndo aqui. Tenta subir. Você vai dar... Você vai dar a volta aqui. E tenta sair direto na igreja, tá? Fica ali com a cura. Quer ver, ó. Deixa eu tentar ir lá. Porque essa parte aqui é meio complicada mesmo. Pra gente achar ali, eu demorei um pouco. Mas eu vou mostrar pra vocês ali se eu consigo chegar lá. Vou sair correndo com o cavalo da maneira que eu fiz. Porque essa parte ali é um pouco chata. Eu não sei se os NPCs vão estar lá pra dar o efeito de cura, de loucura. Deixa eu marcar mais ou menos aqui. Só pra mim ter a localização aqui pra mim não errar. É bem simples essa quest, tá? É bem fácil. Cuidado que lá na igreja onde fica o cara da quest tem um NPC lá dentro do mazoléu que tem lá dentro da igreja. O que é o NPC, ele é chato. Dependendo da sua dificuldade, pode ser que ele te mate, tá? Então toma bastante cuidado. E aí você vai embora. Toma cuidado que aqui vai... Acho que se eu não me engano, acho que vão tacar alguma coisa aqui. Acho que uma cata puta ali vai ficar tacando bola de fogo. Você só esquiva, tá vendo? Calma aí, calma aí que o cagão, o R7 ele mexeu na minha parada. Eu tava acostumado a apertar aqui a parada ali e sair jogando. Ele colocou nessa parada aqui de bagulho rápido. Aí até eu acostumar a chamar o cavalo, cara, me complica, tá ligado? Eu tava acostumado a colocar ali embaixo ali onde fica os lovinhos ali na cinza e apertar o quadrado e eu já ia embora. Só que aí ele colocou no bagulho rápido ali. Então até eu acostumar a chamar o cavalo, aí me complicou. Deixa eu usar uma cor aqui, porque eu tenho que acostumar, né? Tenho que segurar o quadrado e apertar aqui pro lado. Beleza. Chegando aqui no mapa, nessa parte, é que eu tô em combate, então eles não vão deixar. Pronto, agora deu. Tô vendo? Chegando aqui, ó. Você coloca a vida ali, você vai subir a milhão aqui, ó. Aqui vai ter uns ratos. Vai ter um NPC aqui que vai te dar efeito de loucura na primeira vez quando você estiver aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá lá, ó. Já ativou o efeito de loucura, você fica com a vida ali, porque você vê se sua vida tá descendo e você usa. Sai correndo. Sai correndo aqui pra passar o efeito de loucura. Ah, infelizmente o... O safado não conseguiu me pegar ainda esse efeito aí. É que é um pilantra que fica ali em cima, ó. Atacando esse efeito aí, ó. Sai correndo aqui, só pra você perder essa parada. E aí a gente vai pra cá. Não, não quero dar viagem. Eu quero marcar. Que foi por onde... Que foi por onde eu vi. Toma cuidado, porque esse efeito de loucura aí, ele é... Ele é chatinho, tá? Usa cura. Sai do seu cavalo. Se prepara aqui, porque pode ser que venha um NPC atacar vocês. Vai dar respawn no NPC aqui. Ele vai invadir. É como se fosse um PVP, tá ligado? Um NPC como se fosse um jogador. Só que ele é um NPC. E aí você entra aqui. Nessa igreja. Vai ter a fogueira aqui. Aqui vai estar o item que a gente precisa... A gente... Você lendo lá... Você vai ter que encharcar o pano com o sangue dela. E aí é só voltar lá. Entregar pra ele. E aí vocês finalizam. Finalizando. Vocês vão conseguir esse item aqui. Que é a medalha do cavaleiro. E aí vocês vão usar. Quando vocês usarem, você vai se teletransportar. Pra onde acontece o glitch. Eu tenho que fazer certinho a missão. Que assim fica mais fácil de vocês entenderem. E aí você vai vir pra cá. Tá? Você saindo aqui. Você vem aqui. Sobe essa escada. Vem pra cá. Aqui vai ter o mapa. Tá? Eu acho que o mapa vai estar... Acho que vai estar aqui nesse cara. O mapa... Essa localização. Você pega o mapa. E aí você senta na fogueira. Né? Salva. E faz o processo do glitch aí. Beleza? E aí é bem simples. Paseada. Mais uma vez. Se vocês não quiserem fazer o glitch. Não quiserem fazer todo esse progresso. Se vocês quiserem aqui as runas, tá? Eu tenho runa. Bastante runa. Eu tô precisando muito aí da ajuda de vocês. Dá um salve aí no WhatsApp. Se vocês quiserem aí. A gente faz um negócio bom aí. E eu passo todas essas runas aí pra vocês, tá? Deixa eu sentar aqui na graça novamente. Até pra vocês verem aí. Todas as runas que eu tenho. Nessa brincadeira aqui vai dar mais de 100 milhões de runa. Eu acho que é uns 120 ou 140 milhões de runa. É runa pra vocês uparem seu personagem aí. Beleza? Então, rapaziada. Tamo junto, tá? Forte abraço. Se gostou aí, família. Fortalece a gente aí. Deixa aquele like monstro. Compartilha. Porque realmente tô precisando bastante aí. Firmeza? Então, rapaziada. Forte abraço, tá? Fica todo mundo com Deus. Tamo junto. E é nóis. Fica todo mundo com Deus.